Álvaro 1 J衷 2 Ups Olá, meus parabens! Estamos na área! Sim, galera, eu, David O'Neill, juntamente com o Zuko e Juntamente com o Dem ticket Hebreira, vigilando carczas, O GARAS GRIMES Vem lá de galera Como prometido Reação A animação da DC A Liga dos Super Pets A Liga dos Super Pets Não Reação a minha Eu entrei A Liga dos Super Pets Então vamos lá pessoal É muito bom Já começa bem Acorda parceiro É hora de passear Acho melhor deixar ele dormir Olha a roupa de celular A lençol mesmo E vermelho Quem disse que acorde Acordei Tá bom Cripto A gente vai passear E ele é o Superman Deixa eu passar essa camisa Que vai chamar de Homem de Ferro Não é muito bom Com outros bichos Alguma novidade amigo Cachorro normal Eu mordi o cara da FedEx Outro dia Pra quem ele trabalhava Pro General Zod Pra Legião do Mal É claro A Federação do Sex Federação do Sex Porque meu dono Tá demorando Não é a Liga da Justiça O que tá acontecendo? Tá super forte Aí o que eu devia dar agora É super bom O meu melhor amigo Está incrível Que vocês tentem ajudar Olha que legal Mas somos mais fortes Do que mais gente Oi Olha aí A Tartarulha E o único que não ganhou Nenhum super poder Não tem choque? Cada um faz uma interesse no mundo A Tartarulha A Tartarulha A Tartarulha Parece que doeu pra caramba Alguém aí quer trocar de poder? Gente, olha, sem chorar de rir aqui É mentira! E uma coisa é verdade, né, cara? Podem falar o que quiser A DC tá ainda tentando se encontrar Mais no quesito animação Animação de salão Anos luzes na frente da Marvel, né? É, animação sem comparar com ninguém Eles são... Cara, muito bom! Adorei! Promédio tem um bom... Aliás, acompanhe o canal E aguarde que nós vamos falar Sobre lançamento de filme para 2022 E... E... Se você gostou da reação Comente aqui, ó Comente aqui A sua reação também do filme Se você gostou Comente aqui E... Ative o sininho! Então, galera Mais uma animação aí Pra criançada Como muitas pessoas que estão previstas Pra criançada E pros adultos também A criança maior... A criançada aqui Você vai vibrar Quando você trata de animação Principalmente da DC Nossa, que tem de jovens e adultos Que acompanham Que gostam Não é brincadeira É verdade Com certeza A gente não... A gente não... A gente não... A gente não... Vou levar meu filho Só pra assistir o filme Eu entendi a referência O DC recomenda Essa animação da DC Então, pessoal Essa é a nossa reação De maneira super divertida E... Continue acompanhando a gente E em breve estaremos de volta Com mais vídeos aqui no canal Os Galas Kids! Valeu, pessoal! Tchau 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 E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri